E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás, é então, não desista de tanto insistir, garanto, mora, vai, vai chegar, porque tão fé que vai, agomata, o sonhador se vai, e o zen é no que cê tá passando, fé em Deus. Salve família, suave, aí mano, pra quem não sabe eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 11, certo? Quem quiser comprar o valor tá 10 reais, eu vou deixar o link da rifa aí na descrição, corre lá já garante seu número, é certo? O ganhador pode escolher entre o iPhone 11, que tá aqui ó, ou 4 mil reais na conta, certo mano? É, nós tamo junto, é, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Toma, ha 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 ha, ai caramba, toma, eita lasqueira, ali foi tudo agora. É rapaziada mano, aí, falar pra vocês que eu consegui cortar na embreagem mano, pra quem me acompanha aí, certo? É, vocês viram que eu postei um vídeo aí que eu não sabia cortar na embreagem mano, e eu treinei, treinei, treinei. E realmente consegui, certo? Essa aí foi uma demonstração, só dei um tapa só. Mano, e vou falar pra vocês, eu tava na intenção de ralar o suporte de baú mano, e já fui perdendo medo, perdendo medo, e consegui cortar na embreagem mano. Fiquei muito feliz, tá ligado? Se liga, vou ver aqui porque a mão tem que ficar reta mano. Aí ó, toma, ha 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 ha, caraca mano, 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 é muito louco velho, sem maldade velho, muito louco de verdade velho, da hora mano, da hora, mais um, mais um. Ah, caramba, sai louco, muito louco mano, sem maldade velho, rapaziada, você que é novo no canal mano, já se inscreve, deixa aquele like maroto certo, pra fortalecer nós mano, e é isso, vamo que vamo. Será que os caras meteu macho, não? Não, tô atrapalhando os vídeos dos caras, é isso sim velho, velho, o Hugo Reis tá zica, mano. Produção ali. Só um tapa, só um tapa, só um tapa aí pra vocês que falam que eu não ia conseguir ralar, toma. Já era lá, o Hugo fica felido, não quero dizer coisa. Mas é um dia de treino mano, tô feliz pra caramba mano. Que manezinho mano. Será que eu consigo descer aqui no corte mano? Será que eu consigo descer aqui no corte mano? Olha. Tá mais uma raladinha aqui rapaziada. Aí, eu consegui arrumar essa câmera mano, não sei se... Mano, tá muito vento aqui, não sei se o microfone vai ficar bom, porque eu uso o microfone de celular, tá ligado? E eu vou, mano, melhorar a minha situação. É rapaziada mano, eu tô feliz demais, demais mano, sem maldade. Mano, agora já era, agora é só aprender o de ladão, porque ralar eu já tô ralando, certo? Olha como o bagulho já tá, velho. Você é louco, velho. Se liga, eu vou dar mais um raladão aqui pra vocês verem mano. Mano, eu nunca imaginei que eu ia conseguir, velho, sério mano. Mano, você quer um bagulho e você persiste mano. E vai atrás, certo? Treina, treina, treina que você vai conseguir mano. Tenho certeza mano, que você vai conseguir, certo? Se liga, só vou mandar mais um aqui. Bem, quando ele tá ganhando carona né, eu vou dar um raladão aqui. Calma aí, deixa eu ficar reto né, que eu aprendi agora, não vou me empolgar. Primeiro eu vou ficar reto, que é onde que eu me sinto mais confiante, certo? Eu espero esse carro passar de novo. Mano, aqui essas horas é carro pra caramba, velho. Porque o que tem firma, os caras tá tudo saindo pra ir embora, né? Tirar seu descanso merecido. Agora vai, hein? Ah, não acredito, velho, sério. Vou voltar aqui rapidão, velho. Ô, o que que tá acontecendo? Que eu não tô entendendo. É, velho. Dá uma parada aí. Mano, acho que eu já vou meter machas aí, velho. Opa, vamos achar um lugar reto, velho. Vamos achar um lugar reto, velho. Vê o que ele quer. Demorou. Já tá indo embora, né? Dá o último grau e já era. Firmeza? Não é possível tocar a terceira, mano? Ah, não sei, né? Vamos deitar. Segunda. Terceira. Eita, porra! Caralho! Ae, Hugo! Ae, viado, taquei logo a terceira, cuzão! Ô, logo a terceirinha eu vim subindo, viado. Pá! Sem lucro, chave, chave, chave. Nossa, eu fiquei espalhado, né? Opa, opa!